Mais de seu corpo, e eu falo da lua, pois é sólido e denso e não transparece. Quando ela se interpõe e se situa, entre o sol e nós, e na reta igualece. Bloqueando o sol sem que a luz possua, e sem os raios dele, o mundo escurece. E quando a impressão é completada, é o ponto que de velha a nova é mudada. Sem luz, dá-se a lua mudada escura. Quanto não vê do sol, tanto não acende. Por isto vemos como variável sua figura. Pois entre acima e abaixo resplende. E quanto mais distante é sua mensura, do sol, tanto mais a luz aqui rende. Sobre a terra e quanto se refresca, e é em tudo reduzido essa luz dessa. E quando ela é direta em oposição, do espelho do sol e mais distante. Converge a escura demonstração, se tal ponto estiver, logo adiante. E o eclipse ocorre, pela ocasião, da terra entre ela e o brilhante. Pois ela tem maior tamanho como fator, e os raios para passarem carecem vigor. Em todo humor pode muito afetar, em todos os animais e em planta. E em seu crescer e em seu minguar, da força e fraqueza a tudo quanta. E assim muito deve ela resguardar, quem aos enfermos medicanta. Quem muito se vê naqueles da razão, dos que carecem sua consumação. Nos corpos humanos, onde há dominação, é de pigração, baixo engenho e maligno. Mutável e volátil é sua pobre condição, é gente sem empenho nem é fidedigno. Com nenhuma firmeza e pouca razão, quando a alma quer seguir esse signo. Um coração feminino não sabe o que deseja, sempre reclama, não importa o que aconteça. Ó sua virtude, que em ti sempre é estável. A cada céu, singular moção, tu proveste. E com a tua perfeita, grande sabedoria, inefável. Diversas vias para cada um céu o concedeste. Perpétuo é, compacto para sempre durável. Quem mantiveste sua lei, tu estabeleceste. Essa concordança celeste tão maravilhosa, ultrapassa no pensamento toda outra coisa. Com esta se governa a natura, produzindo as coisas diferentes. Onde é dissimilar toda figura, homem e mulher e seus acidentes. De coisas baixas e altas preocupa, do mais veloz ou passos indolentes. Um armado, um sábio ou um pastor, ou um que por outra arte tem amor. Assim vem tempo de carestria, noutro guerra e noutra bonuncia. Quando seja a paz e quando se morria, quando seja a dor e quando se aprazia. De acordo com o planeta de senhoria, o mundo sente o bem ou se malicia. Segundo onde as influências cairão, seja mais ou menos em cada divisão. Assim vem a quente temperatura, as cíndolas secas e grande torrente. E grande frio e gelo sem mensura, em um país ou em outro atende. Eu digo que isso acontece e perdura, ao tempo e lugar algo imprudente. E de toda tal paixão se cura, a alma que segue sua natura. A alma que é bela, nobre e perfeita. A imagem e semelhança do Criador. Nestas coisas altas ela se deleita. E tomará jamais o caminho de dor. Mas no cérebro satisfeita é aceita. Para subir ao lado de nosso Salvador. Chamada a eterna beatitude e paz. Com aqueles que seguem a via veraz. E sobre todos os céus anda voando. Plena de amor e plena de deleito. E no espelho divino contemplando. Tem plena noção e o bom conceito. De tudo aquilo que vai observando. Que em sua criação não há defeito. Contente em todos os desejos seus. Eternamente agradecendo a Deus. De ti, Senhor Supremo, temos falado. E desde teus céus e sua influência. Como por tua graça foi demonstrado. Agora deixai tua benigna clemência. Mostra os elementos e seu estado. As estações do ano e sua procedência. Tanto suas qualidades quanto gerações. E dos corpos mortais as complexões. Tu em medida os elementos eleges. Tens o termo de cada estabelecido. E um do outro claramente discernes. Primeiro é o fogo no mais alto cito. Inalcançável aqueles que submerges. Mas por natureza por si só é subido. Sua esfera é abaixo do céu de luna. Mas ainda não há mistura alguma. A bicha humana ver não poderia. Pois é mais que o ar puríssimo. E quem se aproximasse sentiria. Calor queimante e ardentíssimo. E toda coisa que tentar passaria. Sem violência, pois é sutilíssimo. Logo abaixo dele é a esfera aérea. De todas as terminações há mais artéria. A sua parte de cima toca do fogo. Que quente e seco se simila os gentis. Esta e aquela do segundo lugar todo. São todas muito puríssimas e sutis. Na segunda nem muito nem pouco. De calor se sente, mas friezas hostis. A terceira é de água com a terra. E os confina sempre em guerra. A água é úmida e fria. E o ar prende. Dela a umidade e do fogo o calor. Assim quente e úmido se entende. Toda a complexão do ar e seu vigor. Pois entre as duas ela se estende. E de um e do outro toma seu humor. E participando da água e do fogo. A terra é fria e seca no lugar todo. A terra é de corpo sólido e pesante. Mas claro que qualquer elemento. Posta no centro da área circulante. A esfera mais longe do firmamento. De todas as partes é equidistante. Entre ar e ela é da água o assento. Embora em partes se descobre. A terra é alta que a água não cobre. Dentro e abaixo é coisa nenhuma. Se não o inferno dos condenados. E os anjos réus ninguém exuma. Do eterno ventre dos atormentados. Faz pagar as almas de consuma. Que quiseram morrer em pecado. Seu diâmetro em milhas é sete mil. E a circunferência por pi se mediu. Quão maravilhoso é entender. E de ferro e pedra sai fogo. E ver a faisquinha descender. E crescer de pouco a pouco. E qual pode assim acender. Mil tochas para o lugar todo. E sem mais pavio ou nutrimento. Se parte e volta a seu elemento. E de novo. Bela razão é pensar. A qualidade do ar e sua natura. E quanto mais alto se andar. Lhe encontra mais sutil e pura. Por isso o pássaro não pode voar. Nem se sustenta em tal altura. Se sustenta na baixa e mais grossa. Pela resistência que bater-se em poça. Quanto mais se desce abaixo ao vale. Em lugar de pântanos e de marina. Tanto mais o ar folto e graço compare. Os habitantes na saúde tem problema. Pois que do alto seixo o vapor escape. Não pode exalar como na área plena. Assim a umidade pode muito manter. Pois o seco vento não tem lá grão poder. Levanta-se o sol e nos vales ele desce. E seu calor se vê preso e encubado. E gera muitas corrupções, pois aquece. Onde se encontra o terreno inundado. Surge pelo ar e como névoa coalesce. E cai como espécie o aguaceiro opaco. Faz tanto brutos animais e vermes sujos. E homens enfermos por ares dissolutos. Nos montes o sol aparece como o dia. Esplandece claro e purga todo vapor. E o vento que soprando ao redor ia. Estucando e dissecando todo o muro. Pois no ar puro e que muito adoraria. O úmido e o quente não tem vigor. Por isto corrupção não vem a ocorrer. E lá as pessoas sadias vêm a ser. Não há maneira do ar se engrossar. Assim ele apenas sobe e vê a friura. E quando um lugar baixo esquentar. Aquele úmido vapor surge em altura. E encontra o frio sem mais se elevar. Pois lá faz neve e cai sobre a planura. Nos montes ela se mantém por ser frio. Mas já nos vales ela se torna água e rio. Mas no verão o sol mais se aquece. E o calor leva mais alto todo o muro. Encontrando o frio ele se endurece. E faz gelo que cai com muito rumor. Pois se rompe e tudo se estremece. Com granizo e com qual vapor. E quando seco e se bate acende. E com gran trovão e ralho o ar fende. Aquele ar puro daquela alta região. Repugna e não consente em mudações. E como se deles surpresem em são. Quando chegam estas exalações. E empurra de volta por esta razão. Que este ar não recebe paixões. Onde se move fortes e tal vento. Ao mar e à terra dá tormento. O grande mar sobre a terra rebonda. E a maior parte dele cobre a ebanha. E a terra que é mais alta que a onda. Surge do fundo como a montanha. Oceano é dito. Esse que a terra ronda. Mas pela estreita do mar da Espanha. Se mete no meio da terra aquele mar. Como é de terráneo. Viemos a chamar.